...e só os verdadeiros amigos conseguem sentir. Para você, desejo todas as obras de Deus, para que jamais tenha motivo de tristeza, para que sua alma sempre esteja em paz. Desejo a você tudo o que tem de bom nesta vida. E que ao sentir-se triste, possa lembrar de tudo isso que estou falando. E então, poder sorrir com felicidade. E se você, que está aí, neste momento, curioso, curiosa, querendo saber sobre o amor, o profissional, o financeiro, a saúde, a família, o espiritual, ou qualquer outra dúvida, liga aqui para a Rádio Web Paulistana, 0-11-3221-2264, ou pelo msm, webpaulistana, arroba, roteio, ponto com. Faça a sua pergunta, e com todo carinho, responderei através do meu tarô e do meu baralho, do meu baralho, do meu baralho, e se você, que está aí, querendo fazer uma consulta esotérica, está vendo com mais detalhes sobre a sua vida, siga nos meus telefones 0-11-2991-8682-12203-0865. E você também pode entrar pelo MSN. Bom, vamos começar aqui pela Ana. Bom dia, Ana. Bom dia, querida. Tudo bom? Sim. Então, olha, respondendo a sua perguntinha, né, sobre o amor, eu fiz uma pergunta aqui, né, no tarô, Ana, e a resposta foi boa, né, não sei se você vai gostar da resposta, né, mas eu perguntei se vai aparecer um novo amor pra você, né, e foi confirmado que sim, Ana, e a resposta foi muito positiva aqui, gostei muito, tá. Deixa aparecendo pra você, no próximo ano, um novo amor, tá. Ele apareceu aqui como página de ouros, um homem moreno claro, jovial, alegre, assim, um pouco inseguro no amor, né, pode ser um pouquinho tímido assim, um pouco inseguro, mas é tudo de bom, né. Ele aqui também, pelo que eu vejo, ele pode ser um pouquinho só mais jovem que você, tá. Mas é uma excelente pessoa, Ana. Pra ele aparecer no próximo ano, eu vejo entre três e seis meses, tá. Vale a pena, dá uma chance pra ele aí, né. Olha bem aí, esse página de ouros, que é tudo de bom, tá bom, querida. E referente à vida profissional, Ana, a gente ainda pode estar meio tenso, um pouco difícil, né, alguns obstáculos aí, mas tudo vai melhorar no próximo ano, tá. E pelo que eu vi também, na vida profissional, é, eu pego você, você vai estar pensando, aliás, em alguma coisa nova, alguma coisa que possa melhorar o seu trabalho, e se melhor, nas ideias novas, você possa colocar no próximo ano, que vai valer a pena, tá bom. Então, olha, felicidade pra você, Ana. Fica com Deus. Beijos.